Estamos aqui dando uma de exploradores, eu e o Yggdrasil, enquanto a nossa família de Uta Raptors está lá à frente. Estamos com alguns probleminhas aqui. Opa, tá passando uns aviões aqui em cima. Que isso? Tá passando avião, véi. Piteira. Enfim, ele tá aqui me ensinando a caçar, só que infelizmente a gente não encontrou nada pra gente poder efetivamente tentar caçar. E a gente escuta tiranossauro rex de lofossauro, então tipo, acaba criando uma tensão aqui. Eu estou aqui com o nosso goldenzinho, mas infelizmente ele não tem o nome, então até vou deixar aí nos comentários vocês darem o nomezinho pra ele. Como que a gente pode chamar aqui o nosso goldenzinho? Eu sei lá. Eu vou chegando aqui do outro lado e vamos ficar atentos. Se ele parou aqui é porque pode ser perigoso. Vou aproveitar e deitar, no meio do perigo, porque aqui é assim mesmo. Tá, ele tá indo ali embaixo. Pra averiguar. E a gente fica olhando aqui em volta. Por enquanto tá tudo tranquilo. Ó aqui ó, ele veio recepcionar a gente. Opa! Muito obrigado. Caraca! Ele tá feridaço, véi. Que que houve? Confronto com os lofossauros? Eu tava escutando o dilo, né? Então provavelmente pode ser que seja. Vamos aqui, ele tá me escutando. Muito obrigado. Eu sei que sou pequeno ainda, tenho muito que aprender. E eu ainda nem fiz a minha primeira caçada. Então vocês vão contemplar aqui a minha caça assim que eu crescer. Que a propósito, deixa eu ver. Olha só. Já posso crescer, véi. Aí, perfeito. Amarelão aqui, véi. Pode ser amarelão, né? O nome dele. Mas deixa aí o nome do mesmo. Eu gostei do amarelão. Esse é amarelão. Mas deixa aí o nome que eu quero saber. Mas enquanto isso, vamos seguindo aqui. Ali na frente tem outros Uta Raptors. Ih, rapaz. Um novo clã de Uta Raptors invadindo o nosso território? É possível isso? Ali, ó. E tirar nosso Aurorex também. E aí? O que a gente faz? Vai pra batalha ou o quê? Vamos correr, né? Isso sim. Sou pequeno. Eu ainda não sei me defender muito bem. Vambora. Eita, nossa. Passou o Zutinho aqui, ó. Ó, tô ameaçando. E é um grupo grande. Vamos correr aqui e passar por cima do Tiranossauro Rex. Ih, Alberto Sauros. Ai, ai, ai. Opa, olá. Tudo bem? Só tô aqui de passagem mesmo. Vamos pular aqui. Oh! Passou o Dino, véi. Atrás da gente. Quase que ele me pega. Quase que o Dino me pega, véi. Tiranossauro Rex ameaçando ali porque tem alguns Uta Raptors dentro da carcaça. Se escondendo, se protegendo. Os Alberto passaram aqui agora. Caraca, cheio de bicho, véi. Ó, o outro correu pra lá. Será que me deixaram sozinho aqui? Tudo bem que o nosso clã, eles estão ali, ó. No meio da floresta. Eles estão com medo, na verdade, do outro clã de Uta Raptors. Que está aqui na redondeza. Eu vou ter que ir lá, véi. Não tem. Os Uta Raptors vão querer me pegar. Olha ali eles. Vambora, vambora. Eu tenho que cuidar o Dilo que estava aqui em volta. Vamos ali junto com eles. E eu acho que o Dilo passou no meio da floresta. Vou correr aqui, ó. Olha o Dilo, véi. Eu falei. Ah, eu não devia ter descido. Ah, eu não devia ter descido. Calma. Ih, rapaz. A gente já perdeu aqui alguns do nosso clã. Nossa, perdemos todo mundo. Ataque de Uta, ataque de Dilo, ataque de tudo. Não, eu nem consegui ver nada. Só vi o Dilo passando ali no meio da floresta. Vamos, pessoal. Fiquem vivos. Fiquem juntos. Olha lá o outro clã. Ei, Dilo, Ossauro. Outro clã. Alberto, Ossauro. Tiranossauro. Aqui é assim mesmo. Vou dar amizade aqui para ele. Pronto, vou dar amizade. Aí me coçar um pouquinho. E agora, clã, a gente vai embora ou vai ficar aqui? Eu sugiro ir embora. Porque, tipo, a grande maioria do nosso grupo aqui é filhote e juvenil. Tipo, eu, o Laulet, o Toy. Só tem o Yggdrasil e o Kawan ali, que são adultos. Ah, não, velho. Olha os Alberto em posição de bote. Vamos expulsar ali, ó, o Zuta. Certeza. Está ali no meio da floresta, ó. E agora, galerinha? Vamos embora, vamos embora. Vamos para cá. Eu acho melhor ele sair correndo. Vou dar um grito aqui. Vamos se afastar. Isso aí, estamos indo embora. Beleza, aí. Vamos seguir o Yggdrasil agora que está indo atrás um... Ah, errei. Nossa, passou aqui perto. Boa, morde ele. Vamos atrás desse Yava. Aí a gente come e vai embora. Ou senão a gente fica por aqui durante a noite e espera o restante ir embora. E aí todo mundo cresce aqui, não sei. É uma possibilidade também. Podemos ficar na redondeza, né? Para não abandonar o território, de fato. Eu acho que é uma boa estratégia. Já está ficando escuro também, então os Zilofossauros têm vantagem. A gente vai ter que se esconder ou subir em pedras. Tá, vamos ficar aqui em volta então. Nós vamos embora. Olha só, já é de dia. Aqui estamos com o Laulette na nossa frente, que já está grandão também. E eu não estou completamente grande, porque eu acabei sofrendo aqui uma doença ao qual não me permitiu crescer muito. Brincadeira, eu só desloguei mesmo enquanto estava de noite. Bom, estamos aqui agora observando um pequeno e grande Tiradossauro Rex. Me parece que ele não é completamente adulto. Tem um outro Tiradossauro Rex aqui atrás também. Nosso grupo agora já está maior do que deveria, porque o nosso clã aqui procriou e cresceu. Olha só, que bonito, né? A vida segue, galera. Segue uma maravilha. É muita alegria. E tem os Albertos ainda que estão aqui no Rio de Janeiro querendo caçar não sei quem. Vou tomar água aqui. E os caras estão de olho em mim. Ai, minha, nossa. Por favor, deixa eu tomar água. Olha os sexos aqui desse lado. Vamos dar amizade. Amigo, galera, amigo. Será que eles vão caçar os Albertos? Eu acho que, na verdade, eles estavam, tipo, assim, por causa que isso, velho. Os sexos vieram pra cima. Eu acho que os Albertos estavam em posição de bote não para mim, mas para os tiranossauros. É verdade. Olha só. Eu achando que era pra mim. Ainda bem. Tem ali um velhinho caído. O Toy aqui ainda está pequeno. Vou deitar aqui e ficar observando a balaca aqui dos tiranossauros. Será que os tiranossauros vão querer lutar ou vão embora só? Agora está mais tranquilo, né? Porque antes estava uma loucura. Porque tinha Dilophosaurus, T-Albert, T-Rex, tinha carcaça de espino que eles já comeram. Cara, que loucura. Outras coisas. Tem uma avinha lá que o Lauliet caçou, muito boa. O Lauliet, que é o nosso líder aqui, ou é o Yggdrasio? Eu acho que é o Yggdrasio, pra falar a verdade. É o Yggdrasio. E está o Toy conversando com o tiranossauros. Vai tomar mordida e faleceu, coitado. Senhora? Senhora? A senhora é funcionária da assembleia? Essa não. Os Albertosauros estão tentando caçar o nosso grupo agora. Ih, rapaz. Eu até ajudaria, mas eu não estou completamente adulto. Olha ali. Então, aqui agachar dois. E aí, pessoal? O que a gente faz agora? Brinca com os Albertos? Não sei. Olha o Alberto aqui. Sai daí, Toy. Tu vai ser devorado, meu amigo. Eu acho que eu vou dar uma mordida nesse Alberto. Será que é uma boa? Com certeza não é uma boa. Aí, deixa eu pular aqui. Ai, socorro. Socorro. Quero ir pular e vir de novo. Não. Nossa, ele pegou aqui o nosso amigo. Nossa, pegaram ele. Não, ele tentou correr, mas não conseguiu. Eu falei para ele vir aqui para cima. Pô, tadinho. Está sendo devorado agora completamente. E o que a gente faz? Não pude nem defender, porque eu nem vi direito, para falar a verdade. Olha só eles mordendo ali. Vou tentar dar uma mordidinha em um deles. Se liga. O problema é que eu sou pequeno, então. Não sou rápido o suficiente. Olha. Olha. Já se virou para me pegar. Aqui para ti, ó. Ó, vem aqui. Vamos lá, fica em posição. Eles também estão. Olhar em volta, claro, né? Para ver se está tudo certo. Olha ali, está olhando para nós. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai. Consegui escapar. Brincadeira demais com esses albertossauros. Corre daí, Master. Sai daí. Beleza. O Yggdras aqui está se alimentando na carcaça do Velociraptor, que o nosso amigo Toy tinha caçado antes, só que ele faleceu para os albertossauros. Felizmente, os albertossauros foram embora, então a gente está completamente protegido. Eu só quero crescer um pouquinho para poder ajudar. Tipo, eu estou grande, tudo bem, mas... Não completamente grande para uma batalha. Feroz contra dinossauros adultos. Vamos comer aqui, depois eu vou lá e tomo água. E acabou também. Ou dá para comer? Não, dá para comer ainda. Vamos insistir aqui na carcassinha. Se alimentando. Olha o que é aquilo. Ah, é um psitaco. Ok, psitaco. Vocês sabem que são perigosos. Não podemos confiar nos psitacos. O que foi que você disse? Aí, pronto. 100%. Vamos voltar agora. Mandar mais uma amizade. E por enquanto, o central aqui é nosso. É do nosso amarelo aqui. Espera aí. Não só do nosso amarelo. Na verdade, é do nosso clã. Não é meu. Tá, vamos subir aqui. Vamos lá. Pronto. Pronto. E aí? Estamos safe agora. Será que vai ficar de noite? Eu acho que vai daqui a pouco. Tem parado errado aí, irmão. O morro está muito tranquilo, bro. Está muito tranquilo esse morro. E não é que nós recebemos uma nova revisita dos tiranossauros Rex? Que estão vindo aqui mais uma vez. Agachadões. Agora a gente está em maior número. O nosso grupo aqui está gigantesco. Olha o Rex olhando para a gente. E aí, Rex? Vai encarar? Será que eu mando amizade? Amigo aqui, Rex? Amigo aqui. Oh, 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 oh. Calma, Rexinho. Brother age, brother age. Não precisamos ficar agressivos um ao outro. Somos amigos, eu só queria Tomar água um pouco também Tá, vamos ficar de olho em volta Acho que é por isso que os Alberto foram embora Podem ter escutado o tiranossauro Rex Eu não escutei, mas E olha o Rex olhando pra mim Que susto, que isso, Lawlet Susta outro, bro Amigo aqui, Rex Amigo, amigo, cara Aí, ó O cara meio reto em mim Beleza, momentos de tensão Aqui Tensão total Aí, tomar um pouco de água Vamos lá Tomar uma aguinha aqui, bem de boa Recuperar o que a gente tá precisando E aí depois a gente volta Pras pedras Ó o Rex aqui, às vezes eles vêm, tipo Pra cima da gente Olha aqui atrás E aí Dá uma brincadeirinha com eles E também a gente brinca com o perigo, né A gente brinca também Ó, o Kula tá indo pra onde? Será que... Uou Será que vão querer atacar aqui os tiranossauros Rex? Não é uma boa ideia, mas Vocês que sabem Ah não, só vieram tomar água Isso aí Vambora, Rex Vambora mesmo Manda ameaça até Pronto Ameacei Vamos embora Ó, ameaçaram de volta Mas estão indo Isso E não voltei mais aqui No meu território No território do meu clã Beleza Agora a gente volta aqui pra nossa pedrinha E bom, pessoal Vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço a todos vocês Vamos ficar aqui Obviamente na pedra Com o nosso clã Teremos uma continuação Sim E lembrando que eu tô jogando aqui no Prelude Tá bom? Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Até o próximo episódio Do nosso amarelo Ou Utaaptor Que ainda não tem o nome O clã tipo Não tem nome, sabe O nosso amarelo também não tem o nome Muito bem fixo É o nome provisório amarelo Mas vou ficar chamando amarelo Se vocês gostarem A gente deixa Fui Tchau 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 Tchau